Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma maquiagem inspirada em Gilmore Girls porque ontem foi ao ar a nova temporada da série e é a série da minha vida, assim, é aquela série do coração, eu amo eu estou gravando esse vídeo antes da temporada e ao ar no Netflix claro que a maquiagem não é igual a que elas estão usando, mas eu me inspirei no estilo delas eu me inspirei nas fotos promocionais dessa nova temporada eu vi várias entrevistas da Lauren e da Alexis juntas, assim, no set de gravações então eu me inspirei nessa pegada da maquiagem delas é uma maquiagem fácil, é uma maquiagem simples, não é pesada elas sempre estão com a maquiagem mais levinha vamos animar ainda mais um pouquinho esse vídeo se você gosta de Gilmore, se você gosta de maquiagem, já deixa o seu like aqui se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e aguardo o spoiler do próximo vídeo que vai sair no final desse vídeo é muita emoção, gente, eu tô muito ansiosa vamos lá pro tutorial e vamos começar esse tutorial inspirado nas Gilmore vou começar aplicando o primer facial vou fazer a misturinha dessas duas bases, que as duas estão acabando eu não vou aplicar corretivo agora, porque eu vou fazer o olho talvez suje um pouquinho então eu vou deixar por último vou fazer contorno, porque elas sempre estão de contorno percebi isso em todas as fotos promocionais que eu vi das duas e em todos os vídeos também do anúncio dessa temporada elas sempre estão com contorno, principalmente a Lorelay vou pegar essa cor aqui da paletinha da Ruby Rose é um contorno assim, que não é super pesado mas sempre tem, gente não pode faltar e agora eu só tô esfumando pra ficar um pouquinho mais leve não selei a base com pó porque eu quero que o acabamento fique o mais natural possível então não vou usar pó vou usar o iluminador Diva em bastão da Eudora elas sempre estão com um iluminado super lindo e bem natural e eu acho que esse iluminador é ótimo pra ser feito vamos preencher a sobrancelha agora vou pegar essa cor vou pegar um pouquinho da serinha só pra deixar os pelos bem no lugar vou aplicar aquela sombra multi da Candice Beriniscom Primer de Sombras vou começar com essa sombra clarinha venho iluminando abaixo da sobrancelha eu tava doida pra usar esse trio da Mary Kay é daquela linha Add Play vou usar essa sombra que tem bastante brilho essa sombra já tem bastante brilho mas como ela é daquelas Baked você pode usar ela molhada então vou molhar o pincel com um pouquinho de água termal eu percebi que sempre o olho delas é bem simples mas a sombra da pálpebra tem bastante brilho é sempre uma sombra mais clarinha aí tem umas sombras um pouco mais acinzentadas mas sempre com bastante brilho já vou até puxar essa sombra brilhosa aqui pro cantinho ó, pra já iluminar o cantinho interno tô dando umas batidinhas com o dedo só pra assentar melhor essa sombra mas ela é super linda, né? só pra vocês verem mais de perto tô esfumando só um pouquinho aqui essa sombra mas é só de leve vou pegar essa sombra mais acinzentada eu percebi também que a maquiagem dela sempre tem essa pegada mais acinzentada venho depositando essa sombra aqui, ó no cantinho externo e eu já venho esfumando porque é praticamente isso nunca é um olho assim com um monte de cores peguei agora um pincel fofinho de esfumar tô esfumando aqui só pra deixar mais suave essa mesma sombra cinza vou pegar agora essa sombra da Contém 1 grama que também tem essa pegada mais cinza vou concentrar bem aqui no cantinho, ó como se fosse depositando mesmo com batidinhas o foco foi todo nesse cantinho externo como vocês viram e é praticamente isso, gente agora eu pego uma sombra preta e eu vou fazer como se fosse um delineado bem rente aos cílios é pra ser bem fino nas fotos promocionais que elas estão olhando pra cima eu percebi que tem um leve pretinho marcado bem aqui no cantinho externo então eu vou fazer um pouquinho disso também eu nem vou pegar mais sombra eu vou usar o que tem no pincel e venho carimbando bem rente aos cílios não venho até o final do olho é mais pro cantinho externo peguei um lencinho de neném só pra retocar aqui abaixo porque sujou tô reaplicando um pouquinho de base aqui Curvex vou aplicar esse produto branquinho é o primer de cílios da MAC que eu sempre tô aplicando antes da máscara e depois vou finalizar com a máscara de cílios da Eudora amo esse primer, gente agora vou aplicar esse blush em todas as fotos eu percebi que elas usam bastante blush rosadinho aqui nas bochechas não sou muito fã de blush vocês que me seguem já sabem então tô dando uma aliviada aqui porque eu quero que fique bem levinha mas isso é gosto se você gostar você põe mais blush eu dei uma olhada em qual batom elas estavam usando eu vi de tudo eu vi batom rosado eu vi batom nude eu vi batom meio marsala vermelho eu percebi aquele efeito mais gloss então vou aplicar um romantiquinho escolhi o Vitória da coleção da Bruna Tavares por cima eu vou aplicar esse batom meio gloss da NYX eu vou deixar o nome na tela ele tem um efeito bem glossy tá vendo? concentrando mais no centro não sou muito fã desse efeito glossy mas como é inspirado nas Gamer Girls eu percebi que elas usam mais esse efeito então e pronto bom gente, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado se você é fã também me conta aqui nos comentários o que você achou da nova temporada mas sem spoilers um beijo pra vocês sem encostar na mão porque é gloss e até o próximo vídeo tchau ela vem com 30ml e uma das coisas que eu achei super legal é porque a embalagem é fininha então ela cabe super fácil na bolsa assim, necessaire quando for viajar naquele estilo bisnaguinha então dá pra dosar bem o produto e aí Obrigado.